Kia Bongo 4x4 ganha equipamentos na linha 2025. A Kia Brasil iniciou as vendas da linha 2025 do Bongo K2500 4x4. Os preços não tiveram alterações e são de R$ 174.990 para a versão sem ar-condicionado e de R$ 181.990 no caso da versão com ar-condicionado. Esta traz novidades na lista de equipamentos de série com faróis de neblina, com lâmpadas halógenas e para-brisa de HD. O Bongo 4x4 tem motor 2.5 turbodiesel de 4 cilindros em linha que entrega 130 cv e torque máximo de 26 kgfm. Montado no Uruguai, o utilitário tem capacidade de carga de 1.811 kg. Além do sistema de tração integral com reduzida, o Bongo 2025 oferece controle de estabilidade, alerta de frenagem de emergência, cintos de segurança de 3 pontos para o motorista e dois passageiros, computador de bordo com indicação do nível de ureia, banco revestido com tecido sintético, luzes de condução diurna e chave com controle de abertura remota das portas. A garantia oferecida pela guia de 3 anos ou 100 mil quilômetros rodados.